Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém indenização aos filhos de ex-presidiário que foi absolvido depois de três anos por falta de provas. E na reportagem especial desta semana, vamos falar sobre contratos de aluguel de imóveis. No estúdio, vamos receber o advogado Bruno Borges para tirar as dúvidas sobre o assunto. E ainda, dívida de condomínio pode levar à penhora de bem de família. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E o STJ Notícias desta semana começa com uma decisão monocrática do ministro Marco Buzzi. Foi negado o pedido da defesa de Ciro Gomes para suspender pagamento de indenização ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, foi condenado a pagar 60 mil reais por ofensas ditas em 1999 ao ex-presidente da República, Fernando Collor. As ofensas eram relativas à campanha eleitoral de 1989. Em primeira e segunda instância, a Justiça concedeu o pedido de indenização por danos morais. Ao requerer a execução provisória da sentença, o ex-presidente pediu depósito no valor de 301 mil reais, contando os juros moratórios desde o fato. Ciro Gomes tentou recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo para que o processo fosse julgado em instância superior, mas foi negado. Ele entrou então com um agravo para tentar fazer chegar ao STJ o pedido de suspensão da condenação e reavaliação do valor a ser pago. Para o relator no STJ, ministro Marco Buzzi, de acordo com a jurisprudência do tribunal, os juros moratórios nas indenizações por dano moral extra-contratual contam da data do fato. O ministro destacou ainda que Ciro Gomes não apresentou na petição os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo e que não demonstrou também que o pagamento levaria a eventual redução de bens, representando risco à sua subsistência. O pedido foi negado. A segunda turma do STJ manteve a responsabilidade solidária da União e de Empresa Catarinense de Mineração pela recuperação ambiental de área degradada. Os danos ambientais ocorreram entre 1972 e 1989 na região da Bacia Carbonífera do Sul de Santa Catarina. As empresas Cocalite e Carbonífera Treviso, cuja responsabilidade recaiu sobre a União, teriam contribuído para o aparecimento de resíduos em uma área de pouco mais de 22 hectares no município de Siderópolis. Nenhuma das empresas assumiu a responsabilidade sobre a degradação e recuperação ambiental da área. Em ação civil pública, o Ministério Público Federal pediu que as empresas de mineração e União fossem responsabilizadas pelo dano ambiental. Após ser condenada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a recuperar a área, a Cocalite recorreu ao STJ. O relator do caso na segunda turma, ministro Mauro Campo Belmarques, afirmou que o acórdão do TRF-4 foi fundamentado de forma adequada e que não houve ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, que trata dos elementos essenciais da sentença. Além disso, o ministro destacou que também não ocorreu ofensa ao artigo 371 do CPC, pois a responsabilização da Cocalite está baseada no depoimento de testemunhas e provas anexadas ao processo sobre a contribuição da empresa na degradação da área órfã. O relator concluiu que o caso foi decidido de modo integral e suficiente, com base nas provas que indicaram a atuação das empresas na erosão de depósito de resíduos. Os ministros da primeira turma confirmaram o pagamento de indenização aos filhos de um homem absolvido por falta de provas após três anos de prisão. Os ministros da primeira turma confirmaram decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, que fixou indenização de 100 salários mínimos para cada um dos dois filhos do homem preso preventivamente e absolvido depois de três anos por falta de provas. O tribunal considerou que a manutenção da prisão preventiva foi por prazo excessivo e que houve violação do princípio da dignidade da pessoa humana. O Estado entrou com recurso pedindo redução do valor e alegou não haver ato ilícito pelo qual pudesse ser acusado. Para os ministros do STJ, o valor fixado pelo Tribunal Amazonense não é exorbitante, porque o homem sofreu abuso, violência sexual e foi contaminado pelo vírus HIV dentro da penitenciária. O relator, ministro Benedito Gonçalves, explicou que só é possível a revisão de indenização em casos excepcionais de pedido de valor irrisório ou abusivo e que a pretensão do Estado do Amazonas demandaria o reexame de provas do processo, o que é vedado em recurso especial, de acordo com a súmula 7 do STJ. A decisão da segunda instância foi mantida e confirmado o pagamento. Olá a você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana na Rádio Justiça nós vamos falar sobre segurança alimentar. No programa STJ Cidadão, você vai saber mais sobre as informações que devem constar nos rótulos dos alimentos e também o que fazer caso o consumidor compre algum produto vencido, estragado ou com um objeto estranho. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre os cuidados previstos em lei para viagens com menores. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre contratos de aluguel. Eu volto em instantes, não sai daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias para falar sobre os contratos de aluguel. Quais os direitos e deveres de inquilinos e proprietários, a responsabilidade do fiador e quais os cuidados que devem ser tomados ao assinar um contrato. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça autorizou o desconto de 10% do salário de um inquilino para o pagamento do aluguel atrasado. Essa decisão criou uma jurisprudência na corte. E para falar sobre o assunto e responder as dúvidas enviadas pelas redes sociais, eu recebo aqui no estúdio o advogado Bruno Borges. Bruno, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Muito obrigado. Uma satisfação. Antes da gente responder as dúvidas e também bater um papo sobre o assunto, eu convido você e você do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem sobre o tema. Vamos ver? Vamos. Quem aluga imóvel sabe. Antes de fechar contrato e entregar as chaves para o inquilino, precisa listar a situação da casa, apartamento ou loja em um documento chamado termo de vistoria. No termo vai tudo, até a cor e a marca da tinta nas paredes. O mesmo acontece quando o inquilino vai deixar o imóvel. E é nesse momento que podem surgir problemas. Foi o que aconteceu com Sandra, dona desta kitnet de pouco mais de 30 metros quadrados em uma área nobre de Brasília. O inquilino não me deixou fazer a vistoria de entrega, me deixou as chaves na portaria, recebi. E quando fui fazer o laudo de vistoria comparativo de entrega do imóvel, eu vi que as portas estavam com problema por mau uso. Provavelmente porque jogou muita água, na hora da mudança também os móveis danificam. E aí eu estou tentando fazer um acordo para chegar num consenso de manutenção do imóvel. Se na hora de receber o imóvel o locatário ainda tiver aborrecimentos, ele deve procurar a justiça comum. O mesmo serve para o inquilino. Como a relação entre imobiliário e inquilino não é considerada de consumo, o PROCON não registra queixas. Tudo é resolvido no juizado de pequenas causas. Sandra fez isso depois de ficar alguns meses sem receber o aluguel de um outro imóvel comercial, que ela também é dona. Eu tive que entrar com uma ação de despejo. Na época demorou muito tempo. Demorou quase um ano a ação de despejo e não recebi o valor. O despejo está previsto na lei do inquilinato, que é de 1990. Ela determina que se a pessoa não pagar o aluguel e deixar a dívida para o proprietário, quem assume o pagamento é o fiador. E se ele for casado, o cônjuge também se responsabiliza, viu? Ao analisar um recurso recentemente no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Vilas Boas Cueva destacou que a súmula 332 do tribunal estabelece que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges gera ineficácia total da garantia, ou seja, é considerada nula. Agora, se o fiador não tiver como pagar, o patrimônio dele pode ser até penhorado, inclusive a casa onde mora. Mas, em casos como esse, existem exceções. A lei 8.009 de 90, que traz a impenhorabilidade do bem de família, ou seja, a impossibilidade de penhorar em caso de ocorrência de dívidas, ela traz no artigo 3º algumas exceções, como, por exemplo, dívida condominal referente ao próprio imóvel, hipotecas, etc., sobre o próprio imóvel. E, dentre essas exceções, posteriormente foi acrescentado um inciso, dizendo que o bem do fiador em contrato de locação também seria penhorável. Portanto, estava fora da proteção da impenhorabilidade. O Supremo Tribunal Federal, há pouco, decidiu que, em se tratando de locação comercial, aquela disposição de exceção da lei 8.009 não se aplica. Ou seja, em locações de natureza comercial, o eventual único bem de família do qual o fiador dispõe, será, sim, protegido pela norma da impenhorabilidade. Ou seja, esse único bem de família do fiador em locação comercial não poderá ser utilizado para quitação da dívida gerada pelo locatário comercial. Por lei, o salário só pode ser penhorado para pagamento de pensão alimentícia. Mas a ministra Nancy Andrigue, ao analisar uma ação de despejo, entendeu que o desconto na folha de pagamento de dívida de aluguel não colocaria em risco a subsistência do devedor e da família dele. E autorizou o desconto de 10% do salário do inquilino para o pagamento do aluguel atrasado. Essa decisão da ministra criou uma jurisprudência no STJ. Ou seja, em casos parecidos, os juízes vão poder ter o mesmo entendimento. Para donos de imóveis como a Sandra, a medida pode ser uma saída para evitar problemas sérios com inquilinos. Todo mundo quer zelar pelo seu patrimônio. Então, a gente fica meio chateada, mas faz parte do mercado. Acho que o correto é você sempre analisar que 10% daquilo que você recebe, você coloca em manutenções e vai passar por alguns problemas. Não tem como. Pois é, Bruno. Nós vimos aí um posicionamento recente do STJ. Isso ajuda a colocar fim a muitas ações, casos desse problema, dessa relação de proprietário com inquilino que foram parar na justiça e execução de ações, né? Exatamente. Ela empresta, ela gera uma maior eficiência e eficácia das ações, especialmente aquelas que são executivas, no intuito do locador conseguir o dinheiro que não foi pago inicialmente. Mas, claro, essa questão do desconto de 10% do salário vai depender de cada caso, né? Isso, com certeza. Esse entendimento, certamente, vai ser temperado, caso a caso, nas instâncias ordinárias, onde vai ser aplicado esse entendimento do STJ. Nós selecionamos algumas dúvidas que foram enviadas para a gente. Vamos ver a primeira. É do Edicel Nusda de Lima. Quanto à cobrança de taxas de condomínio. Recentemente vi que o STJ decidiu que a cobrança desse valor pelo condomínio prescreve em 5 anos. Considerando o atual entendimento, o locador sublocado poderia cobrar esse valor no mesmo prazo prescricional? Digo, se aplica o prazo prescricional de 5 anos ao locador por sublocação para cobrança do ocupante do imóvel, no caso, o locatário? É. Pelo que eu estou compreendendo da pergunta do nosso participante aí, ele está trazendo o caso de uma sublocação, que é uma figura derivada da locação. É uma situação em que aquele que tem um imóvel, ele aluga para um terceiro e esse terceiro aluga para um outro terceiro. Então, uma locação dentro de outra locação. O que ele está questionando é que se a regra em que aquele que inicialmente aluga o imóvel, o prazo que ele tem para cobrar uma dívida, nesse caso, as taxas de condomínio, que não foram pagas, ela também se aplica em relação ao sublocador, em relação ao sublocatário. Não existe, não existem precedentes definidos a respeito disso, especialmente aqui no STJ. Entretanto, o que a gente pode compreender isso fazendo uma interpretação de todo o sistema? A própria lei do inclinato, ela fala que a relação de sublocação, ela pode ser compreendida, dentro do que for possível, como uma relação de locação. Então, a gente pode entender que esse prazo, ele também pode ser aplicado para casos de sublocação, que é o caso da dúvida. Ou seja, esse prazo, sim, que é de cinco anos a partir do vencimento da obrigação, ele se aplica, sim, também na relação entre o sublocador e o sublocatário. Nossa próxima pergunta é da Clesi Jundis. Ela pergunta a seguinte situação, pode ajuizar a ação de regresso contra o locatário depois de pagar as cotas de condomínio? Sim, pode sim. É até interessante essa pergunta dela, por quê? A maioria das pessoas acreditam que quando alugam um imóvel, a obrigação, em primeiro lugar, de se pagar as taxas de condomínio, é do locatário, é de quem aluga o imóvel dele. Só que a taxa de condomínio é uma obrigação inerente à propriedade do imóvel, ou seja, quem tem o imóvel é aquele que é obrigado a pagar as taxas de condomínio, mesmo que alugado. Então, se essas taxas não forem pagas e o condomínio ingressar na justiça atrás desse pagamento, certamente quem vai responder, a não ser que esteja fixado em contrato de uma forma diferente, e de uma forma expressa, vai ser o locador, aquele que tem o domínio do imóvel. E aí sim entra o direito de entrar de forma regressiva contra o locatário, que não pagou, na verdade. A nossa próxima pergunta é da Rose, mandou pelo Twitter. É justo o locatário pagar o IPTU do locador? Por quê? Eu estou compreendendo que ela quer saber se é lícito, se é legal. E sim, é legal. A lei do inclinato fala que a obrigação primária de se pagar o IPTU, tanto taxas de condomínio quanto impostos, é do locador, de quem é o proprietário do imóvel. Entretanto, se for fixado no contrato de forma expressa, de que é o locatário que tem essa responsabilidade, então sim, isso é possível, respondendo a pergunta aí da moça. Ótimo. Vamos ver a nossa próxima pergunta, é da Poliana Guimarães, mandou lá de Maceió. No condomínio onde moro não possui convenção e nem regimento interno. Podemos obter o CNPJ mesmo assim? Então, o que é importante responder aí para ela? Sem uma convenção de condomínio, que é um documento que formaliza a existência do condomínio, o condomínio de fato não existe. O que ela deve estar vivenciando é um condomínio de fato, uma situação de fato. Mas, do ponto de vista jurídico, esse condomínio ainda não existe. E assim, eu acredito que ela também não vai conseguir o CNPJ. Eles primeiro precisam fazer uma convenção de condomínio, registrar isso num cartório de registro de imóveis, e aí sim poder dar entrada nos documentos para ter o CNPJ. Nossa última pergunta é da Gleici Teresinha, lá de Florianópolis. Numa locação de 12 meses de contrato particular, pode consignar fiador com um carro em garantia? Bom, sim, isso é possível. O que é também importante a gente entender é que a relação de locação é uma relação privada. A não ser algumas exceções, as partes podem convencionar aquilo que elas bem entenderem. Você tem uma autonomia, você tem uma liberdade para fixar isso daí. Essa opção dela, portanto, é lista, é possível, apesar de não ser muito comum no mercado. Mas, sim, é possível essa garantia a fim de proteger o dinheiro que ela deveria receber dessa locação. Agora, com relação ao fim de um relacionamento, de um casamento principalmente, a mulher ou o homem pode pagar um aluguel para o ex-cônjuge, de acordo com a legislação. Isso é possível? Sim, isso é possível. Existem várias interpretações a respeito disso. Entretanto, especialmente se ficar fixada essa obrigação no divórcio, na separação judicial, sim, qualquer um dos cônjuges vai ter essa obrigação de continuar pagando isso. Especialmente se aquele cônjuge que estiver recebendo esse pagamento não tiver condições de se sustentar, enfim. Por aí. É isso. Bruno, só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver, por unanimidade de votos, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a Defensoria Pública tem direito a fiscalizar e a acessar o registro de ocorrências de violação dos direitos de crianças e adolescentes em unidades de internação. Eu volto em instantes, não sai daí. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Os ministros decidiram que Defensoria Pública tem direito a acessar o registro de ocorrências de violações e direitos de crianças e adolescentes em unidades de internação. Por unanimidade de votos, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso da Defensoria Pública contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu não terem os defensores legitimidade para fiscalizar entidades de execução de medidas socioeducativas do Estado. A Defensoria Pública alegou que é papel essencial da instituição prevenir ameaças ou violações dos direitos de crianças e adolescentes internados. Aqui no STJ, o relator do caso, o ministro Nefe Cordeiro, aceitou o argumento. Para o magistrado, apesar da legislação não ter incluído nas competências da Defensoria Pública a atribuição para fiscalizar as unidades de internação de adolescentes, ela estabelece que a instituição tem a função de atuar na preservação e na reparação dos direitos de pessoas vítimas de violência e opressão. Por conta disso, o ministro afirmou que se faz necessário o acesso da Defensoria Pública às informações decorrentes de registros de eventuais ocorrências de violação dos direitos individuais e coletivos que possam facilitar a sua atuação. E durante sessão aqui no STJ, os ministros negaram o trancamento de ação por suposta fraude em processo licitatório de obras do metrô de São Paulo. O prejuízo aos cofres públicos pode ser de mais de 50 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, entre 2008 e 2009, um grupo de empresas realizou acordos fraudulentos em processo de licitação da reforma de linhas do metrô de São Paulo, caracterizando formação de cartel, fraude à licitação e fraude a procedimento licitatório em prejuízo à fazenda pública. As empresas são acusadas de combinar previamente os vencedores com a fixação antecipada do valor. A defesa alegou que esses prejuízos ao erário não foram demonstrados e que não houve superfaturamento, porque a própria denúncia reconheceu a composição de preço entre a companhia do metrô paulista e as empresas. Assim, o valor efetivamente pago corresponderia ao orçado pela companhia. No STJ, o relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que a denúncia do Ministério Público de São Paulo apontou que as empresas, mesmo oferecendo descontos expressivos, obtiveram lucro. Para o MPSP, se houvesse verdadeira concorrência, valores iguais ou até inferiores aos acordados poderiam ter sido ofertados, gerando maior economia para os cofres públicos. Ao negar o habeas corpus, os ministros da quinta turma entenderam que a comprovação ou não do prejuízo é matéria de mérito e deve ser analisada durante a instrução processual. Não se pode falar, nesse momento, em atipicidade, o que inviabiliza o pedido de trancamento da ação. Em quais hipóteses um bem de família pode ser penhorado? A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso do proprietário de um imóvel e manteve a penhora para garantir o pagamento da dívida do condomínio. A sentença judicial havia obrigado o condomínio a indenizar uma pessoa que ficou inválida depois de ter sido atingida por um pedaço do revestimento da fachada que despencou devido à má conservação do prédio. Inicialmente, houve penhora de 20% do valor das cotas condominiais, mas a vítima pediu que a dívida fosse paga pelos próprios moradores do prédio. No STJ, um dos condôminos recorreu da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul alegando que não poderia ser responsabilizado pela dívida, já que comprou o apartamento depois do acidente e sustentou que o imóvel não poderia ser penhorado, já que é o único bem da família. Segundo o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, não é possível isentar o morador do pagamento com a alegação de que o imóvel foi adquirido depois da dívida. Ele explicou que a dívida condominial é uma obrigação do proprietário do imóvel. Segundo o ministro, em função do caráter solidário das despesas de condomínio, a execução desse valor pode recair sobre o proprietário do imóvel, sendo possível o afastamento da proteção dada ao bem de família. Por maioria de votos, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e deu prosseguimento à ação penal contra o nadador norte-americano Ryan Lott por falsa comunicação de crime. Em 2016, o atleta que estava no Brasil para participar das Olimpíadas do Rio de Janeiro concedeu uma entrevista no qual afirmou que ele e outros três atletas haviam sido vítimas de assalto. O episódio foi confirmado em depoimento prestado à polícia no dia seguinte, mas foi descoberto que a falsa comunicação serviu para encobrir vandalismo cometido por eles em um posto de gasolina. Por unanimidade, a terceira turma do STJ decidiu que o usuário de plano de saúde deve ser indenizado por danos morais e ter o benefício restabelecido. O beneficiário mantinha plano de saúde coletivo fornecido pela Unimed Porto Alegre e administrado pela Qualicorp. Ao ter o pedido para a realização de exames negado, foi informado de que o plano tinha sido cancelado por inadimplência. A ministra Nancy Andriga entendeu que, embora as operadoras não tenham a obrigação de controlar a inadimplência dos usuários do plano coletivo, elas têm o dever de fornecer informação antes de negar o tratamento solicitado. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto